filho né no ano seguinte assim e aí eu joguei bastante esse também e mais uma melhor conceito depois vem de todos esses itens que a gente não tá não tá usando bota nova pra lá para cá e especial de fãs eu acabei de usar uma max repel acabei de usar uma max repel e colocar o gruvial ali no box né eu vou colocar chegar em snow points ou sei o que eu gosto eu gosto dessa geração eu gosto desse eu gosto da região de sino eu acho bem legal a região de sino bom eu vou ter que gastar meu repel aqui droga pronto gastei bom porque nunca aparecer aqui a gente pode capturar vamos ver gabriel que vai sair aqui não é ruim não é ruim não entenda mal não é ruim mas não é o que a gente precisa né e se não me engano a gente já teve um round hour eu gosto também exatamente é outro fogo não acaba completando a gente em nada né é Eすberei por enquanto Pode ser, pode ser por isso Pode ser porque você jogou pouco Mas eu gosto da região De sino, gosto da história Do palco, do diálogo e do giratina É, devia ter usado o Byte, né? Não vou ficar vacilando Não que a gente vai acabar perdendo mais um Pokémon Aqui hoje, hein? É, nosso erro foi não ter usado o Byte No começo contra o Miss Magius Agora não Eu voltei a morar com a minha mãe agora E com a minha irmã Inclusive daqui a pouco elas chegam aí Aí tem que desligar a câmera Porque fica entrando e saindo do quarto Entrando e saindo do quarto Eu morava sozinho em Madri E agora eu voltei pra cá Estou morando com a minha mãe É, o que é? Acho que é Parless Hill Propulsion Propulsion Ó, essa rota é uma rota comprida também, hein? Um Pokémon Wheezing Aí, aí, aí Aí, aí, aí Moro o perigo Eu tenho mais esse self-destruct Esses bichos sempre tem Cara, como é que a gente vai fazer pra matar ele muito rápido? Fire Fang Mais um Fire Fang, vamos ver Boa, deu certo Boa, deu certo Deu certo, deu certo, deu certo Nossa, e é chato andar aqui, né? Porque tem essa neve mais... Mais... Densa, né? Que aí o personagem anda devagar Chato Vamos Vamos Pô, mas os caras gostam de um Izinho aqui, hein? Os caras gostam de um Izinho aqui. Gold é assim, a cada 10 minutos que você assiste a stream, você ganha 50 gold. Se você segue a gente, você ganha acho que 100 gold. É uma moedinha, se você colocar aí ponto de exclamação gold, né? Se você colocar aqui, ó. Você vai ver quanto de gold você tem. Quando a gente ganha jogos da Green Man Game ou de qualquer outro patrocinador nosso, e fazemos sorteios no canal, você precisa de gold pra participar do sorteio, entendeu? Então quanto mais você assiste o canal, mais você ganha de gold. E aí você pode participar dos sorteios pra ganhar jogos. Jogos, desconto. Depende do que eles deram pra gente sortear, né? Logo, logo a gente deve fazer um sorteio. Acho que mês que vem deve ter um sorteio novo. A gente fez um em fevereiro. Aí não teve em março, não teve em abril. Maio a gente deve ter um. Normalmente sim, as chaves, elas são... As chaves de jogos que a gente recebe, elas são... Não tem região, né? Normalmente. Elas funcionam em qualquer região. Até porque quando eu estava em Madri... Em fevereiro eu estava em Madri ainda. E aí a gente fez sorteio de chave e não tinha problema nenhum. Normalmente são jogos de computador, Gabriel. Que a gente vem pra sortear. Não chegou nenhum de Switch, nem de Play 4, de nenhum console, na verdade. Bom, aqui a gente já passou, né? A gente já passou... Beleza. Já lutamos com essa moça ali embaixo também. Que rápido ele. Por que eu não tenho um ski desse pra ir rápido? Aí a gente vê se você ganhar, a gente vê o que a gente faz. Você pode dar de presente... Pode dar de presente pra algum amigo... Você passar a chave pra algum amigo seu e ele te dar o valor do jogo. Beleza. Beleza. Bom, vai mudar a rota daqui a pouco e a gente pode capturar um Pokémon de novo, hein? O problema é que o Tortera... Ele tá lutando... Pode ser brincadeira com a minha cara, né? Não acredito... Sim, tá randomizado. Por isso que tem Shirashi e esses outros Pokémons. Cara, não acredito que eu tomei um crítico. Se não fosse crítico, eu não tinha matado. Por isso que eu coloquei. Falei, cara, não vai acontecer nada. Ah, de novo. Pois é. E agora a gente vai ficar com três Pokémon. O Round 1 vai ter que entrar no time. Se bem que na próxima rota a gente... Nossa. Se bem que na próxima rota a gente pode capturar um Pokémon de novo. Exatamente. Não sei o tempão. Ah, só quero chegar na próxima rota pra capturar um Pokémon. Tchau. Não, o Refresh não vai me ajudar. Grimpig. Grimpig. Continua lutando. Oh, mas todos os Pokémons dele tem Rest? Não. 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 A gente ainda não pode capturar ninguém. Nossa senhora, nem me fala. Deve ter sido brutal. Você não pode lutar. Bom, chegando no centro Pokémon, eu atualizo o overlay aí. Bom, agora a rota 217, podemos capturar mais um. Quem é você? Eita! Dá pra voar direto pra lá? Não posso, eu nunca fui lá. É, não posso voar não. Tá doida, minha filha? Pra devoar. Devoar vai usar um... Um golpe psíquico aqui e vai acabar me ferrando. 20 anos, tudo isso? Não sabia, não. Não sabia que era tudo isso, não. Vamos lá. Oi. Próximo. Lifion. A gente segue então, porque a gente vai dar super efetivo também. Mano, mas não matou? Foi. Beleza. Passamos esse treinador. Vamos ver o que tem de batalha aqui. O que esse cara vai ter pra gente aqui. Staraptor. E fica que a gente não tem nada pra bater nele, né? Com o Dracial. Vamos ver o que tem de batalha aqui. Você quer falar comigo? Hum? Não, mas eu vi você chegando. Bom, pra bater nele vai ter que ser esse aqui mesmo. Queria saber por que Staraptor tem Close Combat. E eu não sei como é que a gente vai fazer pra vencer esse aqui não, hein? Se ele usar mais um Close... Toda vez que ele... Se ele usar dois Close Combat, a gente morre. Bom, eles vão ter que dar um... Então, só que se ele usar um Close Combat agora... Não posso usar Rollout. Então vai ter que ser Rock Slide. Eu ponho depois. Boa. Sorte que matamos com só. Porque tomar um Close Combat ali, a gente tava ferrado. Tá, aqui foi. Tem nada pra cá. Never melt Ice. Malditos Ninjas. Malditos Ninjas. Um Pokémon. Typhlosion. Por que todo Pokémon que entra aqui é forte contra a grama? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não sei também quantos anos são Entre o White para o White 2 e o Black para o Black 2 Vou falar a verdade Bom, foi Derrotamos esse mano Vamos batalhar com esse daqui Razorleaf deve dar um jeito nele Boa Eu sou de São Paulo Mais para o sul do Brasil Vamos dizer assim Cacturn 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 É que não é tão sul Tem o sul, sul, sul do Brasil Que é bem frio E aqui em São Paulo não é tão pro sul É que é mais sul do que norte Mas não é tão frio não Agora para falar Bom, aqui não faz tão frio assim também Agora por exemplo está 25 graus Quando faz muito frio Muito frio aqui é 15 graus Não faz tanto frio assim também Legal que a gente tem uma rota nova que pode capturar Pokémon Mas não tem Pokémon para capturar, né? Bom, 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 bom ter Nossa, foi fácil achar esse rock carinho em mim 90, 85, normal Não é um top ruim não, hein? Vou tirar esse rollout Vou tirar esse rollout porque Eu fico preso e aí não consigo usar Hill nem nada É perigoso usar rollout Apesar de ser um golpe bem forte É, não Aqui assim Uma temperatura média do ano Deve ser uns 22 Eu acho Porque a maior parte do ano é calor Mamoswine Ah, só de brincadeira Comigo com o Ice Fang Matou, né? Nossa, que horror Que horror Um Ice Fang Matou Quatro níveis acima Me dá esse look egg aí Ah, é Aqui também não é tanto No Rio de Janeiro é mais Pro Nordeste também Não, aqui também Aqui em São Paulo você chega a 30 Não é tão difícil chegar a 30 Mas Quando chega a 30 Tá todo mundo bem irritado Vamos ver se a gente consegue Matar esse timone ali logo Chegar logo na cidade Ó, aqui a gente vai poder Capturar Pokémon Vou lutar com essa Moça aqui Três Pokémon Gorbis Lugia Ah, nem me fala Cara, precisa vir Ó, a gente tá com dois Porque na verdade assim O Roundour vai ter que entrar no time, né? Isso é fato A gente vai ter que voltar lá E pegar aquele ovo Que a gente deixou em Iron Island Cara, nem sei O que eu vou fazer com o Lugia Vou usar um Ancient Power Não vai matar, né? Nossa, mas foi muito Muito perto Nossa Senhora Enquanto não acabar esses Hidropump dele Eu não posso fazer nada Ele errou dois Acertou dois Ele tem mais um Hidropump Esse é o último Hidropump dele Critou e não matou Boa Hidropump são cinco, né? Não são dez São, acabou Acabou Não, não é ele não Vamos ver O que que vem Cursélia Né Né De novo Ruim Não é Também não é bom Será que um Rock Smash mata? Não vai matar, né? Não vai nem chegar Não vai nem chegar Perto de matar Rock Slide Sim, sim Ao menos é lendário Ele é forte, né? De alguma maneira Ele é forte E eu também não tenho Pokémon Psíquico na par Então Vamos lá Antes de usar a Pokébola Vamos dar mais um Rock Slide Vamos dar mais um Rock Smash Mais um Rock Smash Beleza Agora Logo de Ultra Ball Que é pra não ter conversa Ih, quer ver que ele vai morrer? Por causa do Hail Não quero nem saber A gente tá com dois Pokémon A gente precisa capturar esse Pokémon Não Se ele não entrasse na Pokébola Ele ia morrer pro Hail E aí já era Valeu a pena Valeu a pena É, melhor que um Delcate Por exemplo Aqui um Rosélia Bom, chegamos na cidade Ásio Lojinha Tem um monte de coisa Pra vender aqui Deixa esse Os Plates Deixa aqui Tem que só precisa de uma Plate Não precisa de duas Só precisa de um King's Rock Um Wave Incense Um Matthew Brace Se bem que eu acho que esse Matthew Brace aqui Pode ir os dois Esse aqui também Tchau Tchau Um Miracle Seed E aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Preencher os itens. 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 Sim, aqui Todos esses são pokémons mortos 6, 12, 18 22 pokémons mortos 22 pokémons mortos Tortera morreu Esse aqui morreu A gente precisa pegar aqui Um round hour Tirana Saurino Muito obrigado pelo follow Seja bem vindo ao canal Vou atualizar aqui Tem que pegar um round hour Tem que pegar um crescelia E tem que pegar um Gruve isle Gruve isle Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto